Nem sei porque, mas hoje eu acordei pensando Lembrei de tantas coisas que aconteceu aqui Tantas guerras, tantas lutas, tantas vidas perdidas E a esperança frustrada de um mano ganha lili Meu Deus do céu, proteja minha comunidade Porque aqui nasci, aqui eu me criei Mais um sobrevivente dessa vida de massacre Por isso eu dou valor a tudo que conquistei Levante a mão pro céu, todo dia agradeça Nós estamos aqui apesar da dificuldade Ao contrário dos amigos que hoje estão privados Desejando a liberdade pra ter felicidade Pois não é mole, essa vida não é mole Essa visão que eu te passo, eu vou lhe ser bem sincero É o Orelha MC, sempre ligeiro e esperto Mandando na humildade, na arte do papo reto Pois não é mole, essa vida não é mole Essa visão que eu te passo, eu vou lhe ser bem sincero É o Orelha MC, sempre ligeiro e esperto Mandando na humildade, na arte do papo reto Pois não é mole, essa vida não é mole Lembrei de tantas coisas que aconteceu aqui Tantas guerras, tantas lutas, tantas vidas perdi E a esperança frustrada de um mano ganha lili Meu Deus do céu, proteja minha comunidade Porque aqui nasci, aqui eu me criei Mais um sobrevivente dessa vida de massacre Por isso eu dou valor a tudo que conquistei Levante a mão pro céu, todo dia agradeça Nós estamos aqui apesar da dificuldade Ao contrário dos amigos que hoje estão privados Desejando a liberdade pra ter felicidade Pois não é mole, essa vida não é mole Essa visão que eu te passo, eu vou lhe ser bem sincero É o Orelha MC, sempre ligeiro e esperto Mandando na humildade, na arte do papo reto Pois não é mole, essa vida não é mole Essa visão que eu te passo, eu vou lhe ser bem sincero É o Orelha MC, sempre ligeiro e esperto Mandando na humildade, na arte do papo reto Foi na arte do papo Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFuck.net, o terror da divulgação